Nem com o tempo fechado e com muita chuva essa galera desanimou. É, a chuva atrapalhou e trouxe alguns contratempos. Muitas barracas ficaram inundadas, colchões e roupas ensopados. É, molhou geral, muita gente foi dormir no ginásio, tem gente embaixo de coberta, com lona, mas o que vale é o esforço, uma mesma roupa três dias seguidos. Mas é assim, o espírito de equipe da galera é assim. Suzana, deu pra salvar alguma roupa sequinha? Tô vendo você com uma jaqueta aqui. Só essa que sobrou? Só essa, porque as roupas que estavam na mala, acho que a maioria molhou. Bom, essa daqui é uma das barracas que ficou pouco alagada, né? É, uma das, porque tem muitas. Então, ó, não tem nada, tem água e sujeira, porque a fiazada pegou e foi embora, pegou o que podia e saiu correndo. Mas só que agora secou, né? Mas vai chover de novo. Vai chover de novo. Aí vai piorar um pouquinho mais. Vai, bem mais daí. Só dava gente tentando procurar um local coberto, em que se chovesse as barracas não ficassem ainda mais molhadas. Pra onde será que essa turma aí está levando a barraca? Nós tivemos a solução não só de trazer as barracas pra cá, a gente trouxe mais pra proteger nossas coisas. Mas a gente mesmo fomos dormir no ônibus, que seria mais confortável e mais quentinho. E olha só onde veio parar o acampamento. As barracas dividiram espaço com os buracos, onde são assados os carneiros, prato típico de Campo Mourão. Fazer o quê, né? O jeito é improvisar. Realmente não teve como evitar. A chuva invadiu as barracas, olhou tudo e... A gente ficou bem complicado, porque era o frio, era a chuva. E fazer comida pra tanta gente não deve ser uma tarefa fácil, não é mesmo? Cansativo, mas legal. A gente gosta, né, de Ronser? É muito bom, é um prazer estar aqui. E quem que prepara o cardápio? Quem que escolhe o cardápio? A diretora. E o que vai ter de bom hoje no almoço? Arroz, feijão, omelete, torta e de sobremesa, uma torta de pêssego. Comida bem forte pra que eles aguentam. Pra aguentar. Pra aguentar. Atenção ao clube, não tô ouvindo o pé. Mas para os desbravadores, nada de moleza. Outra dificuldade foi na hora do banho. Olha só onde o pessoal está tomando banho. Os chuveiros aqui são todos improvisados. E o pior, a água aqui é gelada. Mas para alguns, a água quente não fez nenhuma falta. Não, não. Pra desbravador, não. O desbravador, na verdade, ele já tá acostumado com essa situação, né? O banho gelado, não só da chuva, mas no rio, no acampamento, na mata. Isso já faz parte do cotidiano de um desbravador. E durante todos os dias de Campuri, os desbravadores disputaram várias provas. Uma delas foi a de Ordem Unida. Mas o que será que é isso? É só marchar? Clube descansado. Feito para retaguardar. A de Ordem Unida, ela ajuda o desbravador na sua coordenação motora e na postura. A gente sempre tá cobrando pra ele, joga um pra trás, estica o corpo e tal, né? Ajuda muito isso na coordenação motora e postura. E no nosso caso agora, com a questão da competição ou da atividade, vai valer todos os comandos básicos. Direita, esquerda, frente pra retaguarda, meia volta, vou ver, cobrir, firme, descansar, ordinário marcha e alto. São os comandos mais básicos que a gente usa em todo momento. Tem outros comandos, mas eles não vão cobrar em específico. Clube direita, vou ver, esquerda, vou ver, meia volta, vou ver, clube, descansar, frente pra retaguarda, clube, descansar. Mesmo com a chuvinha desfavorável, deu tudo certo e o Campuri foi uma festa. Um grande encontro de mais de 2.500 crianças e adolescentes. E até que os desbravadores já estão acostumados com as adversidades. Desbravador que gosta de Campuri, se não chover pra eles não tem graça, né? Eu me lembro na minha época de criança, de desbravador, a coisa que nós mais esperávamos no evento era a chuva. Enquanto a moçada aí tá brincando, se divertindo, correndo, os diretores tão com o cabelo em pé, a moçada tá nem aí, o que eles querem, mas claro que é uma preocupação pra gente, né? Muda o programa, a estrutura, a gente tem que se adequar ao tempo. E o tempo, não tem o que dizer, né? E aí